Salve, futcelebres! Hoje vamos falar de um verdadeiro camisa 10. Daqueles que poderiam jogar de smoke. É claro que estamos falando de Alex, que marcou seu nome por quase todos os times que passou. E é uma espécie de semideus na Turquia. Então agora você vai saber como ele vive, o que faz, qual sua fortuna, e claro, as tretas em que se meteu. Então vem com a gente que já vai começar. Ou ou ou, tá com pressa, calabreso? Antes, ajuda o pai aqui. Deixe seu like e se inscreva no FuteCelebs, o canal que te conta tudo da vida, dos luxos e das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E para não perder nada, já clique no sininho para saber na hora sempre que chegar algum vídeo novo no canal. E agora você pode virar membro e ter várias vantagens por uma merrequinha por mês. Venha ser um FuteCeleber VIP, então já sabe, curte, se inscreve e clique no sininho e vire membro do canal. Alexandro de Souza, a.k.a. Alex, nasceu em setembro de 1977, em Curitiba, no Paraná. Desde pequeno, começou a chamar muita atenção no futebol. E aos nove anos, já brilhava nas quadras de futebol de salão. Aos 12 anos, recebeu um convite para treinar no Curitiba. Na verdade, ele já tinha sido aprovado anos antes. Mas o clube não tinha categoria para a sua idade. Virou um dos destaques da base coxa branca e a maior promessa do clube em anos. Por isso, estreou no time principal com 17 anos, em abril de 1995. E chegou chegando, ganhando a partida e dando sua primeira assistência. Acabou com uma revelação e grande destaque do campeonato, mesmo com Curitiba não ganhando. Depois, Alex foi fundamental para o acesso do clube para a primeira divisão. Na temporada seguinte, seguiu encantando, mesmo sem ganhar títulos. Ganhou até o apelido de Menino de Ouro. Bom, não tinha como segurar um cara desses em Curitiba. E começaram a surgir propostas de gigantes do futebol brasileiro. As principais foram feitas pelos rivais Palmeiras e Corinthians. As condições financeiras eram idênticas. Mas só um time poderia levar o craque. Alex optou, como todos sabem, pelo Verdão, que ainda contava com a grana da Parmalat e estava se reconstruindo, com a chegada de um novo treinador, um certo Luiz Felipe Scolari. Nem é preciso dizer que o time deu liga e se transformou em uma máquina de títulos. Em seu ano de estreia, Alex virou titular e um dos destaques do time, levando Palmeiras ao vice-campeonato brasileiro daquele ano. Em 1998, a equipe começou a ganhar títulos. Foram de cara uma Copa do Brasil e uma Mercosul, ambas em cima do Cruzeiro, sendo o meia o principal jogador do time e artilheiro do torneio sul-americano. No ano seguinte, veio a grande glória. Alex liderou o Palmeiras na conquista da Copa Libertadores da América. O título foi ganho nos pênaltis contra o Deportivo Cali. O craque foi fundamental na competição, com assistências e gols nos momentos mais importantes, como na semifinal contra o River Plate, em que marcou dois gols. Nesse mesmo ano, dias depois de conquistar a taça, o Palmeiras estava novamente em campo para a decisão do Paulistão contra o arquirrival Corinthians. Os jogadores alviverdes entraram em campo em ritmo de festa. Muitos com os cabelos pintados de verde. E deu ruim. A decisão terminou empatada por 2x2, o que deu título ao Corinthians, que havia ganhado o primeiro jogo por 3x0. Mas o que marcou o jogo foi a briga generalizada no final. Tudo por conta das famosas embaixadinhas do atacante Edilson. Em 2000, Alex conquistou o torneio Rio-São Paulo, enfrentando o Vasco na final. Ele comandou ainda o time para outra campanha gigante na Libertadores. Só que na final, foi superado pelo Boca Juniors. No meio do ano, as coisas mudaram radicalmente para o Palmeiras e para o Meia. A Parmalat anunciou sua saída do time. Mas antes, negociou o craque com o Parma, da Itália, por 16 milhões de dólares. Algo próximo dos 120 milhões de reais em valores atuais. Nessa passagem pelo Verdão, o Meia fez 166 jogos, marcou 49 gols e deu 34 assistências. Em julho, Alex desembarcou na Itália. Mas as coisas não deram muito certo. E ele começou a viver seu inferno particular. Para começar, logo de cara, foi informado que não fazia parte dos planos do clube. Assim, voltou para o Brasil emprestado para o Flamengo. Só que o clube da Gávea vivia uma situação caótica. O Meia demorou muito para estrear e só conseguiu jogar por dois meses. Entrando em campo em apenas 12 partidas e marcando três gols. Uma passagem apagada. Sem receber salários durante todo o período no rubro negro, ele voltou para o Parma. Só para ser emprestado mais uma vez. Só que agora, para o Palmeiras. Foi uma curta passagem, que durou entre janeiro e junho de 2001. O suficiente para voltar a brilhar e chegar até a semifinal da Libertadores. Ao final do empréstimo, a coisa desandou de vez. Alex descobriu que havia uma assinatura falsa em um documento do Parma em que ele abriria mão de uma série de valores que tinha direito. Sua opção foi entrar na justiça contra o clube italiano. Para completar, conseguiu na justiça do trabalho no Brasil uma liminar que autorizava a jogar por outro clube. Acabou negociando com o Cruzeiro para jogar o Brasileirão. Mas nada saiu como planejado. Além de não render em campo, os problemas na justiça acabaram prejudicando. Muito! Ao longo do campeonato, sua liminar foi caçada em diversos momentos. Houve um momento em que estava uniformizado e pronto no vestiário, quando descobriu que não poderia jogar. Logo depois, acabou suspenso pela FIFA, sendo impedido de jogar em definitivo. Por essas e outras, acabou dispensado pelo Cruzeiro. No final do ano, a FIFA e o Parma entraram em acordo e reconheceram a dívida com o jogador. Mas isso não desfez seu contrato. Assim, no começo de 2002, Alex foi mais uma vez emprestado para o Palmeiras. Foi nesse período que ele fez o gol mais bonito da carreira no clássico contra o São Paulo. Foi uma sequência de dois chapéus, sendo o último deles em cima do goleiro Rogério Ceni. No meio do ano, voltou ao Parma e fez até algumas partidas. O clima era o pior possível. Conseguiu então encerrar seu contrato de forma amigável, encerrando essa triste passagem de sua carreira. Com tudo resolvido, foi contratado em definitivo pelo Cruzeiro. O responsável foi o técnico Vanderlei Luxemburgo, que contrariou a diretoria e bancou o atleta. Cercado de desconfianças, Alex estreou na reta final do Brasileirão. Não teve grande destaque, mas era uma questão de tempo. Em 2003, a magia aconteceu. O Pou fechou, montou um daqueles times para a história. Sob o comando de Alex, o Cruzeiro ganhou tudo o que disputou. O Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão, o primeiro disputado em pontos corridos. Além dos títulos por equipe, o Meio ainda ganhou a bola de ouro como o melhor jogador do torneio. 2004, começou na mesma toada, com o Cruzeiro ganhando mais um Mineiro sobre a batuta do craque. No meio do ano, o atleta recebeu outra proposta de um clube europeu, dessa vez da Turquia. Alex partiu novamente para o velho mundo, mas dessa vez, a história seria muito diferente. Seu destino foi o Fenerbahce, de Istambul. E as coisas não poderiam ter sido melhor. Ele se tornou um mito, o maior jogador a vestir a camisa do clube, com direito à idolatria da torcida e uma estátua na frente do estádio. Logo em sua primeira temporada, foi campeão da Super League, de 2004 e 2005. Vice-artilheiro do campeonato, com 24 gols, e apontado como o principal jogador da equipe. Na temporada 2006-2007, sob o comando de Zico, conquistou novamente a Super League, sendo artilheiro com 19 gols. Na mesma temporada, levou a Supercopa da Turquia. Ainda em 2007, ele esteve muito perto do Borussia Dortmund, mas houve uma mudança e a negociação foi cancelada. O brasileiro também recebeu uma proposta do Big Man City, mas preferiu continuar no Fenerbahce. Na temporada seguinte, levou o clube a uma de suas melhores campanhas na Champions League, chegando às quartas de finais. Em 2009, levou mais um título da Supercopa Turca. E na temporada seguinte, outra Super League, sendo mais uma vez, artilheiro com 28 gols, em 33 partidas. Em 2012, apesar de todo o carinho dos torcedores, o craque começou a ter problemas com o técnico, que pouco utilizava. Então, em outubro desse ano, ele encerrou seu ciclo por lá. A torcida chegou a fazer vigília em frente à casa do jogador e a queimar fotos do presidente do clube para que o atleta não fosse embora. Mas não teve jeito. Pelo Fener, Alex disputou 378 jogos e marcou 185 gols. E ainda distribuiu 162 assistências. Seu destino foi o Curitiba, onde havia prometido encerrar sua carreira. Em 2013, conquistou seu primeiro e único título pelo clube, o Campeonato Paranaense. Foi o artilheiro do time no Brasileirão e no ano seguinte, ajudou o coxa a escapar do rebaixamento. Aos 37 anos, encerrou sua gloriosa carreira em um estádio lotado, recebendo todas as honrarias que merecia. Pela seleção, sua primeira convocação foi para a categoria Sub-20 em 1995 e pelo time principal, em 1998, pelo técnico Wanderlei Luxemburgo. Marcou o primeiro gol contra a Letônia em 1999 e no mesmo ano, conquistou a Copa América. Em 2000, iniciou a temporada a serviço da Seleção Olímpica. Como capitão, foi o destaque da campanha ao lado de Ronaldinho Gaúcho e levou a taça de campeão do torneio pré-olímpico sul-americano. Já em 2002, disputou as eliminatórias da Copa do Mundo FIFA e se destacou ao marcar o gol contra a Argentina no Morumbi. Entretanto, a convocação para a Copa não veio, o que deixou o craque desapontado. O momento conturbado que vivia com o Parma acabou prejudicando o craque. Para a mídia esportiva, Alex nunca ter disputado uma Copa foi uma das grandes injustiças do futebol brasileiro. Em 2004, após um ano glorioso com o Cruzeiro, foi convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para a Copa América. O jogador foi capitão e levantou a taça contra a Argentina nos pênaltis. No ano seguinte, foi convocado para disputar a Copa das Confederações FIFA em 2005. Entretanto, sofreu uma lesão, sendo cortado. Alex fez sua última partida pela seleção brasileira na vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela, pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Pela seleção brasileira principal, Alex disputou 51 partidas, marcou 12 gols e deu 11 assistências. Após a aposentadoria, iniciou uma nova jornada como comentarista ao participar do canal do YouTube chamado Desimpedidos. Em 2015, foi contratado pela ESPN para ser comentarista do programa esportivo Linha de Passe. Após 6 anos na TV, o craque resolveu que era hora de outro desafio e saiu para qualificar para uma nova carreira, a de treinador. Ele já vinha fazendo cursos e estágios há alguns anos. No começo de 2021, foi anunciado como técnico do time sub-20 do São Paulo. E foi bem. 2022, assumiu como técnico do time profissional do Havaí. Foram apenas 4 meses e 18 partidas. Acabou saindo pela falta de resultados. Desde então, ele segue estudando e se preparando. Em breve, veremos o craque novamente na beira de um gramado. Agora me conta, você acha que o Alex está entre os maiores jogadores da história do Brasil? Nós aqui, o colocamos no top 20. Deixe sua opinião nos comentários. E aí, curtiu a história do Alex? Então se prepare, porque o melhor ainda está por vir. Em breve, a segunda parte do programa, com a fortuna, a vida e as polêmicas do jogador. E fique ligado aqui no FuteCelebs. Toda semana, você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, claro, das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. Mas conta pra gente, quem você gostaria de ver por aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. E agora você pode virar membro do canal e nos ajudar a ser cada vez mais profissionais. Como membro, você tem seus comentários destacados, ganha emojis exclusivos e ainda vai aparecer nos nossos agradecimentos. Então venha de voadora e seja membro! E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal FuteCelebs. E cliquem no sininho aqui embaixo pra não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!